Não sei se vocês sabem, né, porque existe um mini-lírio, quer ver esse aqui? É, mas existe esse aqui, ó, você vê que eles são diferentes, esse aqui é diferente, esse aqui tem muito, tipo uns espinhos, né, esse aqui não, ele é todo liso, e esse aqui a folha é mais grossa, esse aqui é a folha mais, mais molinha, mais fácil de quebrar, esse aqui ele é mais coreace, assim, e essa daqui cheira, cheira mais do que rosa quando abro, é um cheiro terrível, já essa aqui não, todo o tempo assim, mas nada de cheiro, e elas são diferentes, a folha dessa é maior, às vezes até se parece, ó, só que tem uma guerra diferente, principalmente na folha, diferente.